Já em Araçatuba, um homem de 50 anos foi preso, suspeito de armazenar no celular dele, olha o absurdo, fotos de pornografia infantil. Segundo a polícia, o suspeito deixou um celular em uma loja para manutenção. O técnico identificou e encontrou diversas fotos pornográficas de meninas armazenadas no aparelho do homem e chamou a polícia. Diante do fato, a justiça expediu um mandato de busca e apreensão. E na casa do suspeito, no bairro Santana, em Araçatuba, os policiais também apreenderam um notebook que vai passar por perícia. O suspeito não pagou fiança e ficou preso à disposição da justiça. Se condenar desse homem com essas imagens dessas crianças, dessas meninas no celular, pode pegar de 1 a 4 anos de prisão.